Malditos olhos meus Quando encontrarmos Deus E por eles me perdi Se me acordes tu não vises Talvez ainda tu vises E não me chorassem por ti Se me acordes tu não vises Talvez ainda tu vises E não me chorassem por ti Malditos beijos que eu dei Esses beijos que eu guardei E oferecer com calor E não me chorassem por ti 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 Malditos tempos vividos Por quem for esquecido Não pode esquecer Maldito meu coração Sou presta maldição E não deixe de crer Maldito meu coração Sou presta maldição E não deixe de crer